Salve, salve família, riqueza com esse vídeo, agora que eles piquem naquelas crocantes pra aquela reação, aí o menino caveira tá aí, tá ligado, o pequeno caveira, de evoque, chama a vinheta e vambora, meu parceiro, não invoca o menor não, não invoca ele. Antes do play, tá ligado, como é que eu acho que é, mas deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na restauração que vai tá aparecendo na tela do seu youtube de cada dia, ativa a porra do badalo, link na descrição do lanche de beat, link na descrição do meu último do... Não se invoque, link na descrição do meu último drop, tá ligado, meu último lançamento, dá um check ali, não custa nada, tá ligado, se você achar que deve fazer isso, passa pra sua cabeça. Valeu, seus vídeos, respeito todo mundo igual, fortalece o meu vídeo, avisando o meu vídeo do possível e mete em marcha, vamo que vamo. Bem, ei, 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 cara, essa cadeira tá foda. Bem, ei, 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 ei É, é, é É, é É, é 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 Várias Modelettes Yeah Tirou onda Esse menor Sem palavras Certo família, esse fique aí mesmo, comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu traga, que eu trago, tá ligado? Logo ao menos eu trago, em algum momento eu trago, porque é muita mensagem, tá ligado? Muita gente pedindo é foda. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, porra, para nós bater a metinha de 6k. Até o final do mês, será que nós consegue? Não sei mano, vamos bater 6k nessa metinha até o final do mês, valeu? Fica na paz, tamo junto, nunca desisto dos seus sonhos e mente em Marte, meu parceiro. Esquece o que os outros falam, yes sir, e quiser porra, tá aí na tela aí, aparecendo agora aí, provavelmente, no último lançamento, o nome do sonoramento, quem puder dar um check, clica aí, vai pra onde você quiser, plataformas digitais de áudio, o YouTube e qualquer outro lugar, valeu? Tamo junto, yes sir, pega o marginal, todo dia vou aqui, yeah, yeah, meu nozinho abalou, melodiazinha maneira, fica na mente.